Nós vamos agora mostrar a situação de uma família que vive aqui no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, e que está com as contas todas atrasadas e com muita dificuldade para manter a casa durante essa pandemia. E para piorar ainda mais a situação, o Clayton, que está aqui, olha, já nos aguardando, ele está desempregado. Foi mandado embora há 15 dias e na hora de sacar o auxílio emergencial dos 600 reais, descobriu que foi vítima de um golpe. Mas a gente, antes de contar essa história, a gente quer mostrar os fatos. Clayton, como é que é viver, aliás, sobreviver nessa situação sem emprego? Eu ganhava em torno de 1.500 reais por mês. Ou seja, menos esse valor no orçamento, tudo parado? Tudo parado, ajudava muito, muito mesmo. Agora, sem entrar nada, as contas chegando e tudo complicado. Ele teve na Caixa Econômica, verificou que tinham aberto uma conta online, apesar dele já ter o cartão da Caixa, e tinha os 600 reais lá. Então, no dia que ele foi sacar, é que ele levou um baita susto. Todo o dinheiro foi transferido para uma outra pessoa, o nome de uma mulher que você não conhece, né, Clayton? Não, não. É a Rosana Keyla Campos Santos. O nome dessa pessoa eu nunca vi na minha vida. Tomei um susto enorme quando eu cheguei lá. Quando eu fui pegar a senha já para sacar, ele falou que já tinham sido transferidos. Ele procurou a polícia, e está aqui na minha mão, o registro do boletim de ocorrência, por um crime contra o patrimônio, e aí você buscando os seus direitos agora para saber o que aconteceu, e com medo da segunda parcela ser liberada, e ele também perder mais 600 reais. Justamente, igual eu fui lá e ela falou, perguntei se podia transferir direto para o meu cartão, porque eu tenho conta, não havia necessidade de abrir uma conta digital. Aí eles falaram que não tinha acesso para transferir direto para o meu cartão, e aí eu perguntei para ela, então, quando cair de novo, a mulher vai pegar de novo? Ela disse, provavelmente. Clayton ajuda a sustentar a mãe e a irmã. Dona Rosilene ganha só aposentadoria por invalidez, após sofrer um acidente. Ela mostra a simplicidade na cozinha. Comida, só o básico, e mesmo assim está no limite. Já olhei para ele e já disse, meu filho, agora vai, estão falando que vão fechar tudo de novo, né? Aí você não está trabalhando. A menina também, só com salário mínimo a gente vai passar fome, porque eu não tenho condição. Com salário mínimo, quando você tira 500 reais do aluguel, e tira o da água e da luz, né? Acabou o dinheiro. Como eu fazia faculdade de pedagogia, eu trabalho na área da escola, né? Auxiliar de professora, e como as escolas estão fechadas, aí não tem como. Mesmo diante de tantos dilemas, o brasileiro sempre tenta se superar. E foi o que o Clayton fez logo no início da pandemia, quando viu as coisas apertando. Ele aqui, olha, na garagem improvisada de casa, que estava vazia, montou essa mini barbearia, pegou o celular dele, trocou pela máquina, para poder começar uma nova profissão. Como eu não estava conseguindo encontrar trabalho na área da vigilância, eu resolvi achar uma pedra de escape, né? Então eu resolvi, arrumei um espelho, o espelho mostra atrás, e troquei meu celular numa máquina. Estou chamando os pessoal para vir, para me dar esse apoio, essa força, eles estão conseguindo vir. Aí está dando alguma coisa. Eu não sei quais os planos que eu vou fazer agora, porque na área da vigilância está muito difícil, e tudo parado, e não sei como que vai fazer. Aí eu fico sem esperança até nos dois, porque não sabe qual que vai funcionar.